Os suspeitos Francis Antônio de Paula Silva, de 26 anos, Elias Correia de Oliveira Júnior, também de 26, e outros três menores foram levados. As prisões e apreensões aconteceram na rua João Cavate Sobrinho, no bairro Santa Cruz. Foram encontradas dez buchas de maconha, 37 pedras de crack, um aparelho celular, um notebook, uma balança de precisão, R$ 114,00 em dinheiro, sacolas para embalar drogas, um pendrive, uma faca e uma mochila. Segundo o sargento William, diariamente no local acontecia intenso tráfico de drogas. O Centro de Operações da Polícia Militar recebeu por volta de 19h30 a denúncia anônima dando conta de que estaria acontecendo um intenso tráfico de drogas na rua João Cavate Sobrinho. A denúncia dava conta de uma residência que estava sendo utilizada pelos infratores, três menores de idade e dois maiores. E a rua João Cavate Sobrinho é um local que, devido à sua topografia, favorece muito a esse tipo de atividade ilícita, sendo necessário um planejamento prévio, uma incursão de uma equipe no local. Durante a operação realizada, os militares contaram com a participação de policiais do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida, o GPMOR, e do Tático Móvel. Todos os envolvidos são conhecidos no meio policial. E a gente conseguiu, através da incursão e o deslocamento das equipes de GPMOR e Tático Móvel, juntamente com o coordenador de policiamento do TUNA, efetuar abordagem aos indivíduos e verificando a residência que fora denunciada. A gente conseguiu lograr isso na apreensão dos materiais relacionados ao boletim de ocorrência. Os três menores apreendidos e os dois maiores, todos com passagem conhecidos no meio policial militar, passados por trafo de drogas e outros crimes. Como é de praxe, eles sempre negam, alegam que nada foi apreendido com eles. Isso aí já é praxe deles, já é conhecimento nosso. É um direito deles também, eles negam a propriedade do material ilícito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.